Olá ações, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu sou pedagogo e professor aqui do Estado do Espírito Santo. Sempre utilizei a diplomacia, a educação, mas eu vou romper com essa estratégia. E inicio a minha fala dizendo, olha aqui sua vagabunda que fica infernizando a vida dos outros no ambiente escolar. Sua desgraçada que em plena crise sanitária, em plena pandemia, com várias pessoas desempregadas, sua vagabunda, desgraçada, você fica arranjando fofoca no meio da escola que não são verdadeiras para fazer o outro perder o emprego. Sua vagabunda, eu quero deixar claro sua pilantra que sai da escola para fumar cigarro lá fora, sua mulherzinha vulgar de quinta categoria, sua invejosa que fica pedindo carona para os outros porque você não tem carro e ninguém quer te dar o carro porque você é uma mulherzinha venenosa, você fede a cigarro barato. Aprenda a ser solidária com as pessoas, as pessoas estão aprendendo a ingressar nesse novo universo de educação à distância, as pessoas não estavam preparadas para isso. Tenha um pouco mais de paciência, você quer o que sua desgraçada? O que você pretende fazer no relatório do outro dessa forma para fazer o outro perder o emprego? Nada está bom dentro do ambiente escolar. Você que é professor, você sabe que quanto mais você se esforça, quanto mais você tenta ser melhor amigo, melhor colega, sempre tem uma desgraçada falsa que está tentando prejudicar o outro. Eu vou deixar bem claro, se a senhora continuar fazendo esses relatórios, sua vagabunda, desgraçada, de quinta categoria, de baixo nível, quantas pessoas, a senhora vai responder um processo. Ainda bem que a senhora está lidando com uma pessoa de boa índole, porque senão a pessoa tinha dado um tiro nessa tua cara de piranha. Nem piranha você é, porque as piranhas que eu conheço são bonitas, de mulheres de bem, que jamais teriam coragem de ficar armando contra o outro para fazer o outro perder o emprego. Vagabunda, ordinária, desgraçada, as mulheres que me perdoem. Nós vivemos num país, num estado em que mais se mata a mulher. E eu peço desculpas às mulheres por isso. O maior respeito às mulheres. Eu acho que a mulher tem que ser tratada com carinho, com respeitabilidade. Mas essas desgraçadas, maldosas, que elas não estão reivindicando direitos profissionais, elas estão fazendo comentários inviáveis, com o único objetivo de fazer a pessoa perder o emprego. Eu quero deixar claro que essa angústia, esse sofrimento, tem que ser caminhado para o Ministério Público. As pessoas não podem ficar falando mal das outras assim. E deixar claro que todo relatório feito contra um profissional tem que se parar na mão dele para ele ter acesso, para ele saber o que é que está sendo dito. E você tem que provar o que está sendo dito. Conta lá o outro professor. Eu quero deixar claro que essa angústia aqui ela vem retratar um acontecimento é dirigido a um colega e eu não consigo conter a sair essa angústia de falsidade, de gente de má índole, de gente que não senta para conversar. São professoras que no planejamento delas ficam fumando cigarro e ficam marcando consulta. não tem a coragem de fazer planejamento e quer exigir muito do outro suas falsas de baixo nível. O relatório que for feito o outro professor vai ter acesso. Você, sua desgraçada, vai ter que se informar por isso, vai ter que explicar, parar de tentar incriminar as pessoas. É por isso que eu digo o ambiente escolar é um ambiente de risco. elas são capazes de tudo, elas são capazes de mentir, elas são capazes de botar droga na bolsa do colega, elas são capazes de falar que a colega é pedófila, elas são capazes de falar que o colega é mentiroso, que o colega assediou uma criança, elas são capazes de inventar qualquer coisa. É por isso que a cada dia que passa o ambiente escolar está mais péssimo, é horrível trabalhar em escola. Tem que ter sangue de barata, porque senão você pega uma arma, dá um tiro na cara dela e manda ela para o esquinto dos infernos, porque é lá que é o lugar dela, de gente má, de gente cruel, de gente que vive em prol para tentar destruir a vida dos outros. A vontade que se tem de dar uma surra em você no meio da rua, sua vagabunda, mulher feia, mulher má, mulher cruel, desgraçada. Eu quero deixar claro que essa angústia não tem nenhuma relação com o meu ambiente profissional, não corresponde ao meu cotidiano, não tem a menor relação. Essa angústia que eu cito aqui é um retrato de um episódio que acontece com um amigo meu. Sua vagabunda que usa cigarro de péssima qualidade. Você não vai fazer não perder o emprego. Ele pode até perder o emprego, mas você também vai sofrer o pão que o diabo amassou ordinar a gente de péssima qualidade. Eu peço desculpas pelo meu termo chulo, mas eu não tenho o que falar a não ser a remodelar e a contextualizar o cotidiano produzido por essa gente de quinta categoria dentro do ambiente escolar em plena pandemia com várias pessoas desempregadas. Uma vagabunda dessa desgraçada fica fazendo fofoca para o outro perder o emprego. Uma pessoa que trata todo mundo bem, que cumpre o seu horário, que não é nojento, que não é arrogante, que dá oportunidade para o colega, entende o outro e tem gente dessa forma que é exigido o outro. Olha para você o que você faz, que tipinho de gente que você faz. Até mais ver. o que você faz? O que você faz?